Cinco vírgula três, sobra o Ceará, a voz do povo. A partir de agora, na Coqueiros FM, a hora dos esportes. Futebol nacional, internacional, amador e futebol local, com a equipe esportiva Amigos da Bola. Comando Silvestre Stallone, a hora dos esportes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A HORA DOS ESPORTES A CIDADE NO BRASIL 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 Sobral Leitura aqui para falar Do Timão do Ceará Asino Oriente Furquilha É o Timão do Amigão Loro Abraçado Alô Raimunda Alô Zé Filho A equipe lá Que tem um apoio total Lá do Bar do Cezabelo Oriente Ainda Tônio Tete Da Lanchonete E da FRLS Aportes Esportivos Pagando em dias Pagando em dias Em Furquilha Representação lá É do Tite É o Timão que fogou Nesse domingo Que passou para o domingo A equipe não interessa Inherber qualquer equipe Na quinta-feira O Timão treina coletivamente Leitura aqui para falar do Santana Esporte Clube, é o Timão Domingo Ademir Abraçá, Cleita Lotoinho, jogou nesse final de semana que passou com o Timão do CRB da Bovice, bom jogo, onde a categoria 4B, placar de 2x2, com gols aqui do Felipe, um gol do Fanoel, e na principal o Timão venceu por 5x3, com gols aqui dos atletas Vitinho, que marcou 3 gols, 3 gols do Vitinho, um gol do Felipe e um gol do Chico nesse importante grande jogo de bola para o domingo, o Timão tem preferência para jogar fora, a ser fechada aqui pela nossa toca do esporte, a equipe lá que tem apoio total, lá do depósito o Peixe, a Tacarejo Santonense e da Metalúrgica JM leitura aqui para falar do Timão do Alencelima de Gregório, o Timão do Amigão Genival esteve agora por na toca do esporte, o Timão jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Somerio de Mombaba, sábado, no final venceu o placar de 4x0, com gols aqui do Genival, Tabirio Alexandre, um gol do Tom Eker e um gol do Atlético nesse grande compromisso, já domingo deu combate o contendão das contendas, onde a categoria B perdeu o placar de 5x1, um gol do Atlético do Atlético e na principal ia perder lá pelo placar de 2x1, com o gol do Atlético Zé Euclésio, desse grande compromisso lembrar que para o sábado o Timão interessa receber qualquer equipe master e domingo o Timão joga vai receber a equipe do União na adição do meu confirmado, esse grande compromisso, a equipe lá que tem apoio total lá do Mercadinho São Francisco em Gregório ainda da Barbearia Wélio na Avenida Pimentão Feira, como está na Brasília e tem apoio total da ótica do trabalhador na rua Floriano Peixoto, Alô Genival Lotoeca, Luiz Piquerdina escuta aqui da nossa super leitura dinâmica aqui para falar do Internacional do Baita Renos é o Timão Domingo, Timão jogando esse final de semana que passou sábado em Cachoeira 2, Loreto Forguilha com o Timão do Grêmio aí no final empate no placar 0x0 no importante grande compromisso já domingo a equipe enfrentou o Timão do Real Madrid e Poirinha, o Timão do Real Madrid onde a categoria B venceu o placar de 1x0 o gol do Atlético Zé Filho na principal empate no placar de 0x0 grande compromisso lembrando que para o domingo a preferência é para jogar fora da grande Sobral o Timão do Vê Remmelho lá com apoio total da Pisséria Gomes entrega através de delivery ainda barbearia Mercadinho, aliás, Mercadinho Santo Expedito é do alto do Cristo e também tem o apoio total do Marcos Cabaleiro é o Timão do Vermelhão Popular Foracão, Alô Timão, ele escuta Alô Aparecida aqui da super leitura dinâmica leitura aqui para falar do Timão do Samara de Mombaba é o Timão do Amigão Carlos alô Louro, alô Márcio, alô Paulinho jogou o final de semana que passou contra a equipe lá do Timão do Atlético no final vai perder o placar de 4x0 mas foi um bom jogo e também ressalta a boa arbitragem já domingo a equipe se apresentou lá em Sena do Samara com o Timão do Grêmio onde o terceiro quadro venceu lá pelo placar de 2x0 com gols aqui do Emanuel e também do atleta Eto'o já o quadro B0x0 principal empatou no placar de 2x2 com gols aqui do Ítalo que marcou 2 belo jogo, boa recepção lembrar que o Timão se prepara na semana sábado vai receber o asa de Oro Master e domingo vai jogar fora a ser fechado durante a semana e para o dia 3 a equipe fará o clássico acompanhando está aí a divulgação nossa amiga é um caso abraçar o paulista Alô Márcio Loura agradeço aqui pela divulgação lá com apoio total lá do Linutu enfrentamento e turismo ainda é ponto digital La House do Fábio Marques leitura para falar do Criciúma da Vaz a Pedra é o Timão do Amigão Júnior jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Aprazivo Esporte Clube onde a Cateco DB perdeu o placar de 2x0 o principal é ver a perder pelo placar de 4x0 na domingo o Timão vai jogar em casa está aqui no aguarde e confirmar é com o Vila Nova lá da Ipoeirinha a equipe lá que tem apoio total advogado Doutor Júnior Baurrida da Pissaria Vaz a Pedra e também tem apoio total do colaborador Taracal está aí o resumo olha para falar do Timão do Força Jovem do assentamento Pedra Branca Forquilha jogou nesse final de semana que passou contra o Atalanta onde a categoria o quadro B placar de 1x0 o gol do Fabrício e o principal também placar de 1x0 após estar vencendo com o gol do veterano Regis nesse grande compromisso domingo o Timão tinha um jogo contra o Ceará do Oriente mas foi cancelado e a equipe não interessa receber domingo qualquer equipe nas categorias com o apoio total do Força o melhor do Bob Faixas e também do Careca Corretão de Morda abraçou o amigão penal ligado sempre aqui na super leitura dinâmica leitura aqui para falar do Atlético Master do residencial Meru Boca o Timão do Amigo Alessandro jogou nesse final de semana que passou contra o Volta Redonda é placar final empate no placar de 2x2 com 2 gols o Atlético Cacique desse grande jogaço lembrar que já está programado para quinta-feira de 23 joga na Areninha Pajô a partir das 20 horas contra o Internacional lá de Tuína Massapê tá beleza jogando de bola e para o sábado na 25 o Timão vai receber na sua arena a ser fechado aqui pela nossa toca do Esporte vamos lá com apoio total da Conetcel assistência técnica especializada em celulares e também tem apoio total lá do Mercadinho Santo Amaro no residencial Meruoca leitura dinâmica fala do Timão do G9 da Veneza é o Timão do Amigão GB né alô Alessandrina né Alessandrina abraçando também Emanuel a equipe jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Retiro aí pela Copa Zerra Gino e venceu na disputa penal pelo placar de 5x4 a equipe né vence e classifica para as semifinais os parabéns para a torcida que se fez presente e também para o grupo de jogadores na semana a equipe trabalha coletivamente para domingo o Timão vai jogar em casa ou até fora a ser fechada aqui pela toca do esporte a equipe lá que tem apoio total lá do Mercadinho Lucineudo no bairro no Marapatá lá em Santana também do velho do doutor Maurício Júnior apoiando o esporte e também tem apoio total do Mercadinho Raimundo é na Veneza melhor preço é só falar com Edu e também Bibi o Sol Nassante de Alstapera jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Internacional de Tuína onde a categoria B venceu o placar de 2x1 aliás perdeu 2x1 o placar de 2x1 com o gol do tio no principal também vem a perder o placar de 2x0 nessa terça-feira o Timão treina com bola e para domingo a equipe aliás para sábado o Timão interessa jogar em casa sábado receber qualquer equipe o Timão lá que tem apoio total lá do Mercadinho é o Cabeça o Mercadinho e o Cereza em geral e também conta com o apoio total do colaborador Tadeus da Tuína leitura fala do Timão do Real Madrid do Caioca é o Timão do Amigo com o Pescoço Alô Vilma após a folga nesse final de semana que passou para domingo o Timão interessa receber a proposta fica para receber o Cristiano da Vaza Pedra o São Paulo das Cajazeiras e também fica a proposta para receber o Real Madrid da Ipoirinha então está aí o Timão interessa domingo jogar em casa com as equipes lá que tem apoio total da ADF Rações Melhor Preço e também em Bado Real de Vilma e também do Amigo Erandir leitura dinâmica fala do Vasco a da Laguna e do Geral Timão do Amigão Valmir interessa jogar do sábado em casa receber qualquer equipe sábado a proposta lançada para receber em casa qualquer equipe sábado de forma amistosamente a equipe lá que tem apoio total da oficina Reginaldo e Reboque 24 horas do Forza Quero Mais no Acredamento de Jucar e tem apoio total do Abel Fruz e Verduras no Mercado Público mandar aqui um alô para o Auxelio do Jucar também o Valdir a Vera Derolina também Ricardo Cleide Marreira toda essa plateia o Timão do Esporte Clube de Humaitá o Timão do Amigão Romário para domingo a equipe não interessa jogar em casa receber qualquer equipe até jogar fora se for o caso já o Timão do Internacional do Bucambinho é o Timão do Seu Chico lá com apoio total lá da Soco e do Paissandô e da Darastia o Forro de Gesso convencional Sancas parede em 3D o Timão que jogou nesse final de semana que passou domingo em Mombaba com o Timão do Flamasta no final vai perder placar de 5x2 com gols aqui do Marcos Sopa e um gol aliás um Marcos Bola Marquinhos Bola marcou o primeiro gol e também o Atleta Zé na direção à tarde iria jogar lá no Caioco com o Palmeiras do Amigo Salino mas devido ao transporte a equipe lá não compareceu marcou presença então está de pé desculpas a direção lá portanto lá do Palmeiras lembrar que para sábado o Timão vai receber o Atlético de Buqueira Sobral e domingo à tarde não interessa receber qualquer equipe em seu campo de jogo olha o Palmeiras do Chorador o Timão Domingo Antônio Filho jogou nesse final de semana que passou pela 5ª Copa Regional do Morgado lá contra a equipe do Barcelona das Contendas onde a categoria perdeu o placar de 1x0 e o principal ficou no placar de 1x1 e vencendo a disputa de pênaltis classificando-se lembrar que para domingo o Timão lança a proposta para jogar domingo lá em Morro Vermelho com Vila Nova caso aceite receber o Timão lá que tem apoio total lá do colaborador João Lindo e do grupo Plas Flã Antônio Filho na escuta Alô Caru Ablodino Alô Zequinha olha o Aracenal de Santana o Timão do Amigão Neto jogou nesse final de semana que passou pela Copa Zé Regino lá com a Portuguesa Águas Bela no final vem a perder pela Caruza 0 nesse importante grande jogando de bola e para o domingo o Timão tem preferência para jogar fora levando as categorias lá com apoio total da pista frete da Bela e ali compras e o desfile e também do colaborador Paulo olha o Timão do Grêmio lá de centro 2 Forquilha Alô Luizão no comando jogou nesse final de semana que passou com o Cruzeiro lá de Caissara Forquilha onde a categoria B no final vem a perder placar de 4 a 2 e na principal perdeu placar de 2 a 1 com um gol do atleta Jean então está aí ressaltar aí a direção lamenta a má arbitragem o juiz acabou o jogo na hora da cobrança de um pênalti a favor do Grêmio então está aí realmente vale destacar realmente a má arbitragem lá no duelo está aí o registro está aí o registro estamos lembrar que estamos com a nossa programação esportiva hoje somente ao vivo pela página Sobral Portal de Notícias já que estamos fora do ar com a nossa Rádio Coqueiros estamos estamos no ar somente pelo Sobral Portal de Notícias Alô Seu Benoni Empatos e também no nosso app do nosso aplicativo tá bom a galera aí entrar pela internet para poder ouvir a programação já que a gente está fora do ar na nossa Coqueiros mas a gente está no ar pelo Sobral Portal de Notícias a gente pede para a galera se conectar através da internet para poder ouvir e curtir a nossa superleitura dinâmica bom o Grêmio aqui do setor domingo vai interessar receber em casa então está aí a equipe lá que tem apoio total lá do Nido Gomes Paredinho Sensual de Francisco Paiva e também da Joyce olha aí para falar do Timão do Fortaleza de Patos é o Timão do Seu Benoni Alô Aristides Alô Manoel Benoni da Vitória Lanches Alô Antônio do Bar Brassal Jeremias a equipe jogou nesse final de semana que passou com vitória é do Corrego das Almas Santana bom jogo de bola categoria B no final foi 0 a 0 o principal venceu lá pelo placar de 5 a 0 com gols aqui do Isaac Maricou 2 2 gols aqui do Meloura e um gol do José bom jogo de bola ressalta aí bom comportamento da galera da Vitória dentro de fora de campo grande compromisso bacana por demais domingo a equipe iria jogar contra o Fortaleza do Lisier mas devido estar em festividade na Lisier a equipe desmarcou já nas últimas horas então está aí domingo a equipe interessa receber e já fechado para o dia 10 a equipe vai receber o Vila Real lá do Missy ir ao sul botar aí a dica olha o Palmeiras é do Riacho das Flores abraçar o Tony Regino jogou nesse final de semana aqui passou com o Bahia do Distrito da Bahia Santana bom jogo é no final categoria B perder o placar 2 a 1 na principal vai perder o placar de 1 a 0 na registra os agradecimentos lembrar que para sábado de mão interessa receber ou até jogar fora lá com apoio total da TRM Investimento Imobiliário Mercadinho J. Crisanto e também para o Boteco do Júnior abraçar o Tony Regino ligado sempre aqui na sopa a leitura dinâmica do nosso Futebol da Gente olha a leitura para falar do Timão do Barcelona das Contendas Massapê alô Flávio alô Miúdo alô Ricardo abraçar a Quinta também abraçar o Juntinho também abraçar o Paulino do Bazuca o Antônio Barroso abraçar o Regis alô Arthur alô Grande Miúdo na escuta das relações públicas que vão lá que tem apoio total lá do Bioeletricista em Massapê bar do Flávio em Contendas e o apoio total lá do Hernando da Casa do Peixe a equipe do Basta jogou nesse final de semana que passou contra a equipe lá do Timão lá do Palmeiras do Chorador aí pela Quinta Copa Regional lá do Morgado Massapê bom jogo de bola categoria B pela Cádio A1 e não diz nada disputa de pênalti né o Timão veio a perder pela Cádio 4x2 faz parte do show e na principal o Timão venceu pela Cádio A0 assim obteve a sua classificação grande jogaço né o Timão que interessa receber no sábado qualquer equipe em casa sábado na categoria A e B então ela fica numa proposta lançada através aqui da nossa programação esportiva aqui da nossa super leitura dinâmica leitura aqui pra falar do Timão do São José a do bairro Pedregal o Santana alô seu Roberto alô Mônica alô nossa amigão Valsney jogou nesse final de semana aqui passou com o Cruzeiro lá de Nova Orleans bom jogo onde a categoria B venceu pela Cádio 4x0 e na principal vai perder pela Cádio 2x0 né pra domingo a preferência pra jogar fora ser confirmado na semana aqui durante a nossa programação esportiva a equipe do São José lá com apoio total lá do Mercadinho Nossa Senhora Aparecida é Cereais em geral localizado é no bairro Pedregal 2 na organização de Kiki também da Sandra e a JD computação gráfica em Santana então tá aí é a galera que apoia o Timão do São José leitura aqui pra falar do Timão do Nacional do Bairro é o Timão do amigo Eferaldo alô Simone alô nosso amigão cheiroso alô Barranca Timão lá com apoio total das suportas automotivas e da Serralharia Arte Ferro e da TS Clima mais ação nesse sábado na última categoria 35 e 35 anos jogou contra o Timão do Vila Brasil lá de Itapera Baixa Massapê bom jogo no final o Timão veio a vencer lá veio a perder pelo placar de 3 a 2 com gols aqui do Romário e um gol do Márcio já a categoria e o Quarentão jogou contra o Sampdoria no final o Timão venceu o placar 2 a 0 com gols aqui do Igor e um gol do Matador Juan já a categoria 5 enfrentou o Nacional do Padre Balhando no final veio a perder placar de 4 a 1 com gol do Atleta Montilo grande jogaço já domingo pela parte da mão o Timão se apresentou lá no distrito de Itaperaba jogando bola com o Flaminguinho e lá venceu pelo placar de 1 a 0 com gol do Ronaldo Rodrigo com gol do Romário nesse grande jogo de bola em Itaperaba e o Everaldo só agradece com a sua diretoria a galera que marcou presença nos jogos do final de semana quarta-feira no Timão treina com bola para sábado fica à disposição para jogar fora levando a categoria Master e também a categoria Guaretão e para qualquer região da nossa grande Sobral estamos apresentando é o seu programa esportivo do futebol amador a hora dos esportes lembrando Ferreira na excepcionalmente hoje estamos ao vivo somente aqui pelo nosso app pelo nosso aplicativo na Rádio Coqueiros e no Rádio Snatch e também pela nossa página Sobral Portal de Notícias na internet vai compartilhando leitura dinâmica aqui para falar do Timão do Novo Flamengo a Dubá do Somará Timão do Bigueira Nildo a equipe que já confirma para sábado já tem programação vai treinar terça e quinta-feira sábado o Timão joga vai receber o Timão do Mila do Conjunto Santo Antônio no campo da Noralto a equipe lá com apoio total da Copa Evapu lá com o Clebi e do colaborador Chaguinho Arruda olha para falar do Timão lá do Cruzeiro lá de Meroquim o Massape Timão do amigo Bertinho a equipe jogou nesse final de semana que passou com o Grêmio da Prata pela Copa Camilos de Futebol no final do jogo empate no placar de 3x3 na disputa de pênalti o Timão venceu por 5x4 e assim obteve a sua classificação o elenco de parabéns pelo grande jogo e pela bela classificação alô Bertinho alô Júnior alô Ripardo Timão lá com apoio total lá do Júnior Biscoito do colaborador Dimos também do colaborador Edvaldo aqui para falar do Timão do Milo do Conjunto Santo Antônio é o Timão do amigo Antônio Salles jogou nesse final de semana que passou com o Náutico a do Bairro do Junco jogo comemorativo a equipe completou 10 anos de fundação mas no jogo foi um jogo mais de descontração jogo festivo a equipe veio a perder pelo placar de 7x0 mas faz parte do show beleza? a equipe agora vai focar na sua preparação joga sábado se apresentando no campo da Noralto com o Novo Flamengo jogo confirmado e lembrar que para dia para sexta-feira dia 1º de outubro joga às 8h30 da noite espelho d'água contra o Confiança é do Bairro do Junco temos lá com apoio total da Peixaria e Hamburgueria de Tio Avô de Aristides Patrícia também do Patrick e tem o apoio total lá do Armarinho das Novidades da Norrosa e Comércio Varejista olha né a bola rolou no final de semana que passou na primeira Copa só site lá de Bom Jardim futebol feminino no sábado com dois jogos partida para eliminar tivemos Palmeiras feminino lá de Bom Jardim 1 a Lagoanas da Lagoa do Slope 0 e na principal tivemos Cruzeirinhas lá do Parapuí 2 Flamenguinhas de Paus Branco 1 então tá aí jogos do sábado já no domingo mais dois jogos em Abrelentor lá o Sertambi na preliminar tivemos Corintianas da Malhá dos Bois 1 2 para o Santos lá de Cacimba Velha na principal a bola rolou para as Sapequinhas da Lagoa do Geral e Fortaleza de Cacimba Velha placar final empate no placar de 1 a 1 jogaço jogaço repita o copão Salsade feminino lá de Bom Jardim Alô Moça Braz leitura para a final do Timão do Arsenal lá de Conceição 1 a equipe jogou nesse final de semana que passou com o Fluminense lá de Mombaba Massape Bom Jogo onde a categoria B venceu pela Cade 1 a 0 com o gol do Barquinhos e a principal também venceu pela Cade 1 a 0 com o gol do Matador Regional do Grande Jogo é só agradecer a todos então tem lembrar que para domingo o Timão vai receber o Timão do BF da Baixa Fria já para o dia 3 o Timão lança a proposta para jogar em Itapera Baixa deixa eu ver aqui a proposta para jogar em Mandau com Vila Brasil e o Itapera Baixa com Vila Brasil quem confirmar primeiro para o dia 3 fica 7 para o dia 10 a equipe vai receber o Ceará lá do Trapiá alô João Paulo alô Carlos a equipe lá que é um apoio total lá do Mercadinho o Cristiano Marapatá é colaborador João Marcos da Conceição 3 e oficina do Evaldo na Argentina alô Raimunda alô Valmila alô Miri alô Arinaldo alô Dani alô Ganibe alô Miquésio leitor aqui para falar do Timão do Palmeiras lá de Caracará é o Timão do Amiga jogou nesse final de semana que passou com o Ariel City é do Ariel o Sintechter é bom jogo onde a categoria B venceu o placar de 6x1 é 6x1 com 3 gols aqui do Valdez um gol do atleta Davi é um gol do Pelezil e um gol do João Pedro então tá aí a categoria 4B daí então enrolou aplicou uma goleada de 6x1 já na categoria principal também venceu de goleada pelo placar de 5x0 gols aqui do Isaac um gol do Meloro um gol de Wellington um gol do Pedro e um gol do Sávio então tá aí o André dá os parabéns a galera da adversária também pelo bom jogo então a sua galera pelo bom jogo categoria B repita se venceu por 6x1 e o principal venceu por 5x0 então tá aí lembrar que pra sábado o Timão vai receber o Cruzeiro lá de Ralsuba terça e quinta-feira a equipe treina coletivamente lá com apoio total lá do vereador Raimundo Carneiro é doutor Zézão em Biapida e a oficina Utoinho então tá aí leitura pra falar do Palmeiras lá de Bom Jardim é o Timão do Amigão Jurandia Antônio Kenken a Luzé do Egito jogando esse final de semana que passou com Fortaleza do Alegre onde a categoria B venceu o placar de 3x1 é com gols aqui do Emerson um gol do Júnior e um gol do Toninho na principal foi 0x0 e a categoria feminina empatou no placar de 1x1 com gol da atleta Adrine a direção ressalta nota 10 para o seu cambota pela boa acolhida pela boa arbitragem então tá aí manda com alusão para o Zé seu Zé Onça a Lúcia Zé Onça lá na ladeira vermelha agora vai se preparar para toda a semana e para sábado será seu grande jogo festa vai receber a Portuguesa Águas Bela nesse grande jogo a Portuguesa é um grande jogo é todo mundo marcando presença dos convidados e para o dia 3 a equipe recebe o Internacional da Cacimbi a equipe lá com apoio total é do Mercadinho Pai e Filho na Organização Novo e também Água é Bacantinho do Céu Diego e Ricardo e tem o apoio total do colaborador Batista Barraca em Moragado Alô Moça Alô Zé do Egito Alô Neto Alô Bilveira na escuta sempre aqui na Sopra leitura dinâmica leitura aqui para falar do esporte de Caraúbas é o Timão Domingão Neném após a folga final de semana que passou quarta-feira já fará seu treino com bola convida a galera a marcar presença lembrar que para domingo o Timão vai receber o Juvenza Mutuca confirmado nas categorias A e B esse grande compromisso a equipe lá que tem o apoio total do colaborador Aldi ainda Barraca do Tomás e Boacharia é do Ivan Costas em Caraúbas está aí o registro olha o Timão do Real Madrid aí por linha é o Timão Domingão Virlã jogando esse final de semana que passou contra o Internacional Baixo Terrenos onde a categoria B perdeu o placar de 1 a 0 o principal empatou no placar de 0 a 0 esse importante grande jogar essa direção no fim final de semana é folga programada para o grupo de jogadores lá com apoio total lá do Pinguimotos ainda Messia R.A. na organização de Antônio Leite e Rosângela no Rocha Alegre e contra o apoio total lá do Mercadinho Santa Rita Mercadinho Rita de Casa melhor eu digo na organização dos amigos Alexandro e da Samara abraço ao Vanda abraço ao Roberto então está aí final de semana é folga programada para o grupo de jogadores leitura fala do Botafogo da malhada do Esburgo Timão Domingão Nielo Salgado jogou nesse final de semana que passou com o Cruzeiro lá de Patriarca Sobral bom jogo onde a categoria B perdeu pela K2 a 1 gol do Atatagago na principal vai perder pela K2 a 0 esse grande compromisso né para o Domingo que já tem em programação joga Domingo se apresentando em Miri Massapê contra o São Paulo o grande jogando de bola confirmado nas categorias a B Timão Lá que tem apoio total lá do Joara móveis planejados Paulo César do Sérgio de Santana é Bado Pizeiro lá na malhada alô Expedito alô Irineldo e lá quando com apoio total lá do Niel Lancha em malhada dos bois é Niel Líger na organização né abraçar o Paulo abraçar o Júnior né o Ranildo galera curtindo a nossa sopa leitura dinâmica leitura aqui para falar do Timão do Arsenal de Tangente é o Timão do seu Jacinto Camilo alô Luciléia Rocha alô Tomás alô Marcos alô Nandinho jogou nesse final de semana que passou contra o Timão do Flamengo da Cacimba Velha Massapê onde a categoria quadro B venceu por 3 a 1 é dois gols aqui do César e um gol de Erivel na principal venceu por 2 a 0 é com um gols aqui do Denilson é do Riquelme né foi um bom jogo no quadro B mas a direção do Arsenal lamenta aqui no quadro A só teve 40 minutos de jogo porque o Flamengo né não quis jogar futebol reclamando por demais e se retirou de campo né aos 40 minutos do primeiro tempo né quando o placar já estava 2 a 0 o Arsenal que já pintava no jogo uma goleada né assim não se faz futebol a direção do Arsenal lamenta né o comportamento da diretoria e também jogadores lá do Flamengo da Cacimba Velha Massapê por esse comportamento antidesportivo dentro do futebol amador a equipe se retirou de campo se retirou de campo né ou seja não querendo praticar o futebol e deixa no ar né o comunicado você que vai jogar contra o Flamengo da Cacimba Velha se prepare porque a equipe né não procurou jogar futebol ontem né dia 19 lá em tangente lá contra o Arsenal isso é muito negativo para o futebol amador lembrar que para o domingo o Arsenal joga né e irá receber o Flamengo de Senador Sá confirmado esse grande jogo já nas categorias a equipe lá com um apoio total lá do cantinho das frutas tem de tudo então tá aí é só falar com eu e também Alciane frutas e verduras do dia ainda Bado Camarão né Alô Camarão Lulura e também tem um apoio total final de semana com a cala panelada só falar com o Paulo e a irmã Conceição leitor aqui para falar do Timão do Botafogo de Lisier é Santo Guitare Alô de Tomura Granditão jogando esse final de semana que passou contra o Timão do Ceará fazendo o Jardim onde a categoria 4B é placar de 1A1 gol do Tetel na principal é o placar de 1A1 com gol do Kaká jogaço né sábado o Timão jogará um torneio em Lago do Mato e domingo devido às festividades em Lisier é folga programada para o grupo de atletas a equipe lá com apoio total lá da Panificadora Jipan Dara Timóteo se não fosse essa boy Laura Temizio a Luara Temizio e também tem apoio tortado ao comercial duas rodas em Sobral então tem aí a galera que patrocina o Timão do Botafogo de Lisier sócio aqui da nossa toca do esporte do nosso super futebol da gente Ferreirinha são 11h30 em Sobral aliás 11h34 já é hora de parabenizar toca a trilha daí é isso sua plateia os parabéns hoje lembrando estamos ao vivo com a nossa programação somente pelo nosso Sobral Portal de Notícias nossa página lá no Facebook também estamos no nosso aplicativo na internet Rádios Net da Coqueiros na frequência 95,3 estamos fora do ar tá beleza aí somente aqui pelas redes sociais olha o Tales o Tales é aqui atleta lá do Botafogo da Malhada que manda aqui o nosso amigão parabéns Tales felicidade e vida longa para o Alain o Alain filho aqui do Orlando presidente do Atlético de Bulungô parabéns Talan vida longa para você olha Rodrigo Caio é o filho aqui do Nandinho lá do Vila Nova do Morro Vermelho a família Vila Nova deixa aqui os parabéns para o Rodrigo né Caio né filho aqui do Nandinho para o Fábio alô Fábio atleta do Vila Nova adianta a Pérez Massapê que manda aqui nosso amigão Douglas parabéns aqui a Janice a Janice é torcedora é deixa eu ver aqui a Janice a filha aqui é da nossa amiga Antonieta né a família Cruzeiro do Patriarca Alô Antonieta seu negro a família Cruzeiro deixa aqui os parabéns para a Janice é a filhinha aqui da nossa amiga Antonieta e todos da família Cruzeiro levam os parabéns para a Janice olha também Ferreira para o Ilha o Ilha Torcedor lá do Arsenal de Tangente Lúcio Léa Rocha os parabéns para ele aliás não é o Ilha não é Vila Mar é o Vila não o nome do aqui do rapaz é o Vila Mar torcedor e também é colaborador né além de ser um torcedor fanático também é colaborador lá é dessa grande equipe né o Arsenal de Tangente Massapê parabéns amigão Vila Mar saúde e vida longa olha aqui os parabéns para o Denis o Denis quem manda aqui o Arinaldo galera aqui do Corinthians lá do Bonfim então está aí parabéns Denis vida longa grande grande Denis então está aí quem manda aqui o Arinaldo diretor lá do Timão do Coringão do Bonfim nosso amigão Regis e para encerrar aqui para o Gaúcho Gaúcho também Chicão são sócios né são sócios torcedores lá do Barcelona de Bombaba de cima quem manda aqui a Hilton e também o nosso amigo Amaral parabéns Gaúcho parabéns Chicão Atenção clubes de futebol amador venha se associar a Toca do Esporte o local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte você associado da Toca do Esporte tem a marcação dos seus jogos e a divulgação do seu clube todos os dias no programa Hora dos Esportes de onze ao meio-dia na Coqueiros FM 95,3 e no Sobral Portal de Notícias no Facebook e tem mais agora todo final de mês os associados da Toca do Esporte que estiver em dia irão concorrer a quinhentos reais em dinheiro é isso mesmo quinhentos reais em dinheiro divididos entre dez mais clubes contemplados no final do mês Toca do Esporte Toca do Esporte o local de encontro dos desportistas de Sobral e Zona Norte Rua Coronel Frederico Gomes 26 Centro ao lado da Ap Vida entre Avenida Dom José e Rua Menino Deus Sobral Acompanhe o Sobral Portal de Notícias nas redes sociais Facebook Sobral Portal de Notícias e SPN TV Instagram arroba Sobral Portal de Notícias YouTube SPN TV Twitter arroba Sobral SPN Sobral Portal de Notícias ponto com ponto BR e SPN TV Credibilidade na informação Quer proteção pro seu carro? Rodar tranquilo no seu dia a dia É isso aí, a promoção Mês da Pátria da Eleven Proteção Veicular Todos os novos associados terão taxa zero na adesão dos planos e vistoria no veículo Para maiores informações Você chama a gente no nosso WhatsApp 889-8104-6467 Entra em contato pelo telefone 888-2144-721 Na Coronel Diogo Gomes Número 994 Centro de Sobral é leve em proteção veicular Também aqui no oferecimento para o chaveiro Chaveiro dos irmãos Trabalha Trabalha na abertura de apartamentos carros, confecção de chaves para carros, motos, cadeados e fechaduras em geral Chaves codificadas e carimbo computadorizado Chaveiro fica na Rua Raimundo Rodrigues 179 na Coab 2 Ciança Boa Falar com Gleto Gracivânia O nosso contato é o nosso também WhatsApp 992047849 Também no oferecimento para o restaurante Peixaria Barrigudo Hoje é segunda-feira, dia da folga Amanhã já estará aberta a partir das 9 horas A partir das 11 horas da manhã Até que é rima, 9 com 11 11 horas já está aberto Olha aí, para falar aqui também da clínica dentista do povo São duas em Sobral, trabalha em Sobral Atende Sobral, distrito da região norte A clínica 1 fica na Coronel José Saboia Visão Transratial E a clínica 2 fica na Coronel Diogo Gomes em frente ao Mercado Central A gente abre e sai da manhã até às 18 horas Também da Bocharia O Caçaco A Bocharia O Caçaco 3611-0660 Nos faz uma visita da farmácia Helio Que comunica que tem programa farmácia popular Onde você recebe medicamentos de graça Para impedir atenção, diabetes e asma Pelo programa que tem farmácia popular O nosso endereço na Avenida Dom José Número 1443 Ao lado da Praça da Coluna da Hora A primeira Copa Society Não, é a primeira Copa Master Lá da Sororoca, Luchaguinha É a Copa lá que tem seus colaboradores Bado Bodó Bara Dominga Neto Turismo Senete Guaruproduções Misao Daí do Tabuleira do Gado Sábado 25 Guesa classificada E no jogo da categoria principal G9 Retiro O G9 também obteve a sua classificação A próxima rodada será domingo Na categoria quadro B Tem Grêmio da Bahia E Palmeiras da Sororoca E na categoria principal O Coro Rola para Grêmio Enfrentando o Atlético de Mulungu Os colaboradores Madereira Bom Sucesso 5R Móveis Farmácia Menor Preço Baixo Nas Frutas JD Computação Gráfica TRM Investimento Imobiliário Vila Fiora Apartamentos Messeria Cristiano Marapatá Baro Minga na Bahia Neutro Turismo Bado Mané Pedra em Pistola Valsido Mulungu Baro Peixe Messeria J. Crisanto Messeria Augusto Leandro Balão Baro Boteco Júnior Riacho E o bode eletricista Lá também no Riacho Das Flores Está aí o Coponza reagindo Absoluto sucesso Vou aqui aguardar Trazer aqui o placar da rodada E também a próxima rodada Da 9ª Copa da Amizade Lá de Santa Rita Alô Chico Paula Então está aí Ele não passou aqui a rodada Vai trazer exatamente amanhã A rodada Desse grande copão Lembrar que será No sábado 16 de outubro O grande torneio Em São Bento Santana Torneio em homenagem A aniversário do amigão Baita de esportista João Braga Ainda haverá um bingo De 100 quilos de alimentos Quem vai promover É o nosso amigão Paulo Vitor Empresário do futebol E também o nosso amigão Coitazinho Vai ser bacana Participe Será no dia 17 de outubro Grande torneio Em homenagem Fecha o aniversário Do grande esporte De esporte de maçapês Evandir Grande esportista Será o grande torneio É de 17 de outubro Então está aí É um domingo As equipes que vão participar Lá o Arsenal Categoria A e B de tangente Também tangente master Real Madrid Categorias A e B Também participa O Vila Brasil Santa Luzia O Corinthians lá do Bom Fio Também o Vila Nova Do Tabuleiro do Gado Aliás o Vila Nova do Bom Vermelho O Vila do Bom Vermelho Participa O Vasco do Campestre O Internacional De Cacimbinha O Flamengo De Paus Branco E o New Master Do Residencial Meruoca Então está aí Vai ser bacana O campeão Leva 300 reais Mais uma bola E o vice-campeão Uma bola mais 100 reais Está aí portanto É o grande torneio Em homenagem Ao aniversário Aí do grande esportista É nossa amiga Evandir Lá de Massapê Ligadaço Aqui da Superleitura Dinâmica Do nosso Futebol da Gente Ferreira Hoje tem futebol né Hoje tem futebol E você se liga com a gente Logo mais a bola Vai rolar É o Brasileirão da Série D Fica ligado Hoje passou muita gente na toca Ah se o estádio Pudesse entrar torcedor Todo mundo com a camisa É do Guarani É o Guarani Que joga hoje Em Sobral contra o Galvez Jogo da volta Na segunda fase do Brasileirão Tá beleza? O jogo de lá foi 0 a 0 Foi isso? Placar de 0 a 0 O jogo da ida O Guarani precisa vencer Para poder passar de fase Nesse mata-mata Da Série D Foi uma baita campanha Na primeira fase Deitou e enrolou Na primeira fase Foi o líder do seu grupo E agora é a fase mata-mata Que chegou Já empatou fora de casa Um bom resultado E hoje joga aqui em Sobral Contra o Galvez A transmissão completa A transmissão completa Aqui da nossa Do nosso Sobral Portal de Notícias Vai transmitir ao Vivaço Se liga aí E também aqui pela Rádio Coqueiros Se tiver no ar né Feirinha Três da tarde é o jogo Três da tarde é o jogo Então tá aí Se liga com a gente Na equipe esportiva Equipe Amigos da Bola O jogo é três da tarde Só que a gente começa A falar do jogo A partir das duas e meia da tarde Até que era para eliminar As reportagens As informações Então aí você se liga Tanto no Facebook Na nossa página Como também no Youtube Então tá aí Transmissão vice-versa No Face Também lá no Youtube E também na Coqueiros A partir das quinze horas Você fica ligado Sobral Portal de Notícias No Facebook No Youtube A narração de Micael Oliveira Narração de Micael Oliveira Reportagens Tônio José E Rosado Freire Nos comentários Então tá aí Vem com a gente Na equipe esportiva A hora dos esportes A hora dos esportes Beleza Ferreira Parabéns Parabéns Sem destaque né Então tá aí Bruno Oliveira Na Santa Rita Valdir Aguiar Galera aqui do Real Madrid do Caioca Vai compartilhando Compartilha Então tá aí Manda sua mensagem Uma alusão Não ser da hora Você curte Aqui a nossa super leitura Hoje exclusivamente aqui pelo Sobral Portal de Notícias No nosso Facebook Leitura da sequência para falar do Timão da Portuguesa O Timão jogará os grandes jogos festa Lá em Bom Jardim do Palmeiras E lá vai marcar presença O Timão do Real Madrid Sobral do Padre Palhando É o Timão do Miguel Leado Jogou nesse final de semana Que passou contra o São Paulo São Bento Onde a categoria do Cadro B no final Venceu pela Cade 1 a 0 O gol do Romário E o principal vai perder de 7 a 0 Mas em registro foi um bom jogo Olha o Corinthians do bairro Padre Palhando É o Timão do Miguel Benedito Jogou nesse final de semana Que passou com o Timão do Fortaleza Do Luizista da Quitéria Bom jogo Onde a categoria B foi 0 a 0 A principal vai perder Lá pela Cade 2 a 1 É com o gol do Felipe Mas ressalta nota 10 É pela acolhida É pelo bom jogo Lembrar que pra sábado O Timão vai jogar Vai receber no campo da Del Rio É o Internacional do Padre Palhando É o jogo festa Vai comemorar 5 anos de fundação Nesse grande jogo E convida a galera Sem fazer presença O Timão do Alvação de Santana O Alvação Masta Logrande Almezi É o Timão lá Que tem apoio total do Bado Amber Jogou nesse final de semana Que passou pela fase mata Da Copa Xicro Fim de Lagoa Queimada Contra o Timão do Alagoano Masta É no final Venceu pela Cade 3 a 0 É com gols aqui do Célio Também do Antônio E um gol do Carlos Simplesmente né O Timão classifica-se Pra grande final É da Copa Xicrofino Bela vitória Então tá aí A final programada né Aparentemente Pra o dia 9 E até lá o Timão Vai só se preparar Em realmente bela campanha É final merecida Terça e quinta-feira O Timão treinando com bola Alô seu Elma Alô Alberto Leitura aqui pra falar Do Santos de Bolongu É o Timão do Milan Jogou nesse final de semana Que passou contra o Timão Do São José de Santa Rita É contra o São José Bom jogo Categoria B Foi 0 a 0 Principal venceu pela Cade 3 a 0 É com dois gols aqui do atleta Josivan Josivan É bom jogo né Na quarta-feira o Timão treinando com bola Pra definir a programação Que virá pela frente lá Com apoio total Da oficina Reginaldo de Santanda É farmácia É a farmácia É a menor preço O triarca É o Timão do Seu Negro Alô Antonieta Jogando esse final de semana Que passou contra o Timão Lá do Botafogo Na malhada dos bois Categoria B Venceu pela Cade 2 a 1 Com gols aqui do Júnior E um gol do Marco Na principal venceu por 2 a 0 Com gols aqui do Ronaldo E um gol do atleta Anderson Já no sábado É o Timão enfrentou o Timão da B Categoria Master É placar final Empate É no placar de 2 a 2 Com gols aqui dos atletas Maciel É isso e também do Chiquinho Domingo aqui Que se apresenta Lá em Senador Com o Timão do Nisai Pra o dia 3 Joga contra o Juventus de Lisê União São João De São João Aracate Açú É o Timão do Seu Expedito Pierre Alô Nenê Alô Dona Margarida Jogando esse final de semana Que passou com o Veterano Futebol Clube Lá de Miceira Alçuba Bom jogo Categoria B Perder o placar 2 a 0 Principal Vem a perder pelo placar De 3 bolas a 0 É importante Grande compromisso Lembrar que pra domingo Aqui já tem agenda Vai receber A equipe do Guarani Lá de Jaibaras Nesse grande compromisso Só agradecer o pessoal Que levou Acompanhar a equipe Nos domingos Lá pra Miceira Atletas, torcedores Realmente foi uma grande multidão Nesse grande jogo Tá aí o agradecimento A equipe lá Que tem um apoio total Da Loja Pela e Roupas A Duda Infantil É só falar com a Infandete Em base é comprida Ainda com a colaboradora Da Leiciva E também um apoio total Do Judá Móveis E RG Nive Alô Roberto Mendes Leitura pra falar Do Flamengo Do Caioca Altimundo Amiga Taíza Alô Samuel Alô Miúdo Alô Grande Zé do Caioca Jogou nesse final de semana Que passou contra Altimundo Vila Real da 4 e 2 Bom jogo Categoria B Perdeu pela Cadeza Um gol do Anderson Na principal Venceu por 2 a 0 Gol do Daniel E um gol do Atleta Negrão Um grande jogo de bola Então tá aí 2 a 0 no quadro A E 2 a 1 no quadro B Vem a perder A equipe lá Que tem um apoio total Do Bado Escondidinho Ao lado do campo Beira Linha Lá no Caioca É sob o comando Da Malena Bom atendimento Bebidas em geral Olha o Flamengo Do Panacuí É o Timão Domingo Netão Jogando esse final de semana Que passou contra O Timão lá Do Botafogo Lá do Senado Onde a Categoria B Venceu pela Cadeza 1 a 0 E o principal Ficou no empate No placar de 1 a 1 Grande compromisso Grande jogaço Semana será de preparação Pois o Timão joga no sábado Vai estrear na primeira Copa Na terceira Copa Raimundo Pimentel Lá do Panacuí Categoria 4B Deu jogão de bola Entre Unissá E Grêmio Quadro B Na principal Tem Flamengo Do Panacuí E o Grêmio Na categoria 4A Terceira Copa Raimundo Pimentel Lá de Panacuí Esse grande Copão É o Timão lá do Flamengo Com apoio total Lá do Voo Internet É clube Megapoint E o Mercadil Nossa Senhora Da Conceição Alô Netão Ligado Aqui na Sopa Leitura Dinâmica Do nosso futebol da gente Aqui pra falar Do Timão do Vila Nova Lá de Itaperas Massapete Timão do Domingão de Assis Alô Douglas Alô João Daiano Jogou nesse final de semana Que passou Continuando O Flamengo de Ouro De Massapete Onde a categoria O Cadro B Placar de 1A1 Gol do Micael Na principal Não é ver a perder Lá pelo placar de 1A0 O grande compromisso Lembrar que pra o Domingo Aqui já tem a agenda É se apresentar A Raimundo Mbaba Com o Mbaba Esporte Clube Vamos lá com apoio total Lá do Mercadinho Edson Ivani Também Mercadinho Walter Intuína E também tem o apoio total É da Subveteria E Bocharia Sagrada Família É de Erlanda e Verandir Lá em Itaperas Baixa Olha pra falar aqui Do Timão do Grêmio Do bairro Nossa Senhora de Fátima Massapete Alô Pelé Jogando esse final de semana Que passou com o Caiana de Meroca Bom jogo de bola Onde a categoria O Cadro B Placar de 2A2 Na principal É o Timão Vinha vencer Pelo placar 2A0 Nesse importante Grande jogo de bola Nessa quarta-feira Na última treina com bola Na Arena Fera Nandão Porque domingo Tem jogo Se apresenta Em Serrota Senador Sá Jogando de bola Com o Corinthians Confirmado Esse grande jogo Com o Micão Pelé Com a sua diretoria Alô Pelé Alô Carlitão Alô Carreirinha Acaba ali Abraçar Francival Abraçar também Nosso amigão Ronaldo Odessila Também o Elito Francisco Carvalho Convida a galera A marcar presença Timão lá com apoio total Lá da Porta de Ouro Em Massapê É centro das frutas 2, 3 e 4 Em Massapê Sob o comando Do amigo Cleito E também do Fran Carlos Especialista Em consignados Para aposentados E pensionistas Leitura pra falar Do Timão do Flamenguinho Lá do distrito De Itaperuaba Timão do amigo Chego Costa Jogando esse final de semana Que passou com o nosso Abraçar Sabóia Jogando bola com o Nacional Categoria Master No final vai perder Pela Cádio 1 a 0 Mas o Chico Ressalda que foi um bom jogo Dentro das quatro linhas Semana agora Será de preparação O Timão vai jogar domingo Vai receber domingo à tarde Nas categorias IB O Timão lá do Juventude Do Campo Novo Santa Quitéria Timão domingo lá Com apoio total Lá da Comercial Braga De Arlanjo Braga Office no Cláudio E a Casa do Coco Em Itaperuaba Em frente ao Poço de Saúde Leitura fala Do Carrobas Master É o Timão do Amigão Beneildo Jogando esse final de semana Que passou contra O Timão do Real Pedregal Pela Copa Da Sororoca Master venceu Pelo placar de 2 a 1 Gols aqui do Beneildo E também do Aurimar A equipe Carimbo Passaporte para a finalíssima Da Copa Da Sororoca Vai para a final Agradeço o apoio Da sua torcida Colaboradores Também aqui dos amigos Paulão e também do Fernando Nessa grande partida Então está aí Lembrar que para a Sábio Confirma Sábio Confirma Vai receber A Chapecoense Master De Tuína Massapé Confirma aí A direção Quer só saber Quer só saber Se O pessoal da Chave Vai trazer Também a categoria Feminino O jogo fica fechado Com a categoria Master A direção Quer saber Se vai trazer A categoria Feminino Então está aí O Timão do Caraúbas Com apoio total Da Messaria O Felipe Caraúbas Da Denet Seu profeta da internet Em Patreca Só falar com o amigão Doris Lã Alô Josimalo O pescoço ligado Aqui na Superleitura Dinâmica Beleza São 11 mais 55 11 mais 55 Que é a nossa Superleitura Dinâmica Deixa eu trazer Você aqui no programa É isso Feirinha Estou aqui na ponta da Lia Com o nosso companheiro Luiz Trajano E ontem à noite Eu já estava quase Me preparando para dormir A gente fica nas redes sociais Fica ali na TV E a gente viu Uma reportagem Sobre um acidente fatal Em que envolveu Uma pessoa ligada Ao nosso futebol amador No caso Era uma pessoa da arbitragem E o Trajano Também É o nosso Tardor esportivo Também compõe Essa categoria Essa classe E estou aqui Com o Trajano Para participar Aqui do programa Para trazer detalhes Sobre Esse acidente fatal Em que Vitimou Uma pessoa Do nosso futebol Amador Um árbitro Ele vai citar Vai trazer os detalhes Trajano É um prazer Meu irmão Fica à vontade Bom dia Aqui pelo Sombral Portal De notícia Bom dia Júlio Souza Bom dia Amigos que acompanham O programa Hora dos Esportes Minha participação Júlio Souza Para falar Comunicar o falecimento De um grande desportista Aqui da região Principalmente a região De Senado Sá Uruoca Massapê Principalmente Eu falo Do Francisco Eleandro É o Nandinho Nandinho era Árbitro de futebol Fazia parte da equipe Amigos da Bola Na parte de arbitragem Trabalhou na última competição Com a gente também E estava atuando Aqui nas competições Da cidade de Massapê Então Ontem Tragicamente Ele sofreu um acidente E foi Veio a óbito E É com muito pesar Com muita dor Realmente Aqui no coração No coração De todos nós Desportistas De Massapê Já que o Nandinho Era muito querido Mas muito querido Mesmo aqui na região Ontem ele vinha De uma partida de futebol Lá no Morgado E colidiu Aqui com o carro Na localidade de Cacimbinha E aproveitar a programação Para desejar A toda a família Em nome Da equipe Amigos da Bola Em nome de Silvestre Stallone Júlio Souza Du Guedes Que é o comandante Da arbitragem É Um voto de muito pesar Toda a família E se Deus quiser Eles vão absorver isso Com a graça de Deus Porque Ele era uma pessoa Realmente maravilhosa Então Esta é a minha participação Júlio Só para comunicar O falecimento Deste grande esportivo Desse grande esportista O Francisco Aliandro O Nandinho Como era conhecido Na cidade de Massapei No meio futebolístico Aqui da cidade Eu sou Luiz Trajano E em nome de toda a equipe A gente Dá muito sentido Viu Júlio É verdade Trajano A gente viu Várias vezes O Nandinho Assim Como era conhecido E só agora Que eu me recordo Que você citou O nome dele completo Eu confesso Não vi toda a matéria Antes Quando passou Só vi que era a morte De uma pessoa Da arbitragem Do futebol amador Então está aí O Eliandro Quanto os jogos Exaptou realmente Da Copa Isabola Estava trabalhando Na Copa Morgado De futebol No seu retorno Aconteceu essa fatalidade Está aí o Trajano Realmente Que também compõe Essa arbitragem Realmente Muito sentido Para menos A gente só tem Aqui em nome Da equipe Amigos da Bola Em nome aqui Do Silvestre Voz de pesar Toda a família Do profissional O Nandinho Então está aí Que nasce Para a nova vida Beleza 11 mais 58 Daqui a pouco Estaremos já retornando No ar Com a nossa Coqueiros Na frequência 95,3 Por enquanto A gente continua Com a nossa Leitura dinâmica Aqui no Sobral Portal Notícias Está bom E também No nosso Aplicativo Logo mais Três horas da tarde Mas começa A resenha Mais cedo A partir das 14h30 14h30 Brasileirão Da Série D Guarani Galvez É o jogo da volta A ida foi 0x0 Ferreira Logo mais A partir das 14h30 É começa A nossa Jornada Esportiva Aqui na Coqueiros No Sobral Portal De notícias E quando a bola Rolar Vem com você Vem com você Micael Oliveira Narrando o jogo Tônio José O nosso repórter E o nosso Comentarista Professor O Rosaldo Freire Ao vivo Aqui na Coqueiros Pelo Sobral Pelo Sobral No Facebook E no Youtube Então tá aí Você se liga Junto Na equipe Esportiva Equipe Amigos Da bola Comando Dele Silvestre Estaloni Leitura Dinâmica Tem prosseguimento Pra falar Do Timão Do Veterano Futebol Clube Lá de Missira O Subalô Timos Barroso Alô Zé Galinha Jogou nesse final Semana que passou Contra a forte equipe Lá do Timão Do União De São João Araca De Açú Bom jogo A categoria B Venceu lá Pelo placar De 2 a 0 Com gols aqui Do Cavali E um gol Do Bodin E a principal Venceu Pelacar 3 a 0 Com gols aqui Do atleta Pereu Que marcou Dois E um gol Do Chiquinho Jogaço Semana será De preparação Domingo O Timão Vai receber O Timão Do Palmeiras Do assentamento Que já confirmado Esse importante Grande jogo De bola O Timão Lá com apoio Total Do Mercadinho Luro Mercadinho Wilson E também Da Comercial Barbosa Leitura para falar Do Timão Do Barcelona De Mumbaba De Simo Massabete Mão do Amiga Marola A nossa amiga Ailton Lá com apoio Total Do Bar do Pneu Do Ronaldão Rei do Goco Verde E também O apoio total Do Bar do Barel A equipe jogou Nesse final de semana Que passa o sábado Com os amigos Master Do bairro Ceaçabóia No final Vem a perder Pela K3AU A equipe estava Se inaugurando A sua categoria Master Gol do Micael Bom jogo A equipe que se prepara Para a Copa Morcado Aliás pela Copa Mumbaba De Master Já domingo O Timão deu combate O River Plate Do Salgadinho Massabete A categoria B Venceu o placar de 1 a 0 Gol do Aleph E na principal Empatou No placar de 3 a 3 Com gols aqui do André E dois gols do atleta André Sendo esse grande jogaço Lembrar que para sábado O Timão vai receber O Cruzeiro Master Da Merroquinha E domingo Joga Pela Copa Quinta Copa Morgado contra O São Paulo Da Baixa Fria O jogo contra o São Paulo Do Baixo Santa Lúcia Massabete Então está aí Semana será de intensa Preparação Leitura para a fada Do logradou Do Futebol Clube É o Timão Domingo Alfredo jogou Nesse final de semana Que passou Continuando Barcelona Lá de Irausuba Domingão é grande A Maria Preta Onde a categoria 4B no final Categoria B Venceu o placar 2 a 1 É com gols aqui do Renato E um gol do Mata Do Pedro Na principal Venceu por 2 a 1 É com gols aqui do Elito E um gol do Mata Do Ornalbe Esse grande compromisso Quarta-feira Na última treina Com bola E para sábado O Timão jogará O torneio beneficente Em Lagoa do Mato Lise Lembrar que para o domingo O Timão promove A última reunião Para a Copa O lagradouro de Masta E categoria 4B Você que ainda quer participar Dá tempo para participar Lá do referido Sertame A equipe lá A equipe lá com apoio total Lá da Barraca Beira do Campo Franskin Daiane No comando É Bado Pizeiro E tem um apoio total Da Rarizinha Bar Redan Holanda E Raraimundo de Aurélio Olha a leitura Fala do Atlético De Mulugou Timão Domingão Kleber Jogou nesse final de semana Que passou com o Atlético Da Conceição 2 Santander Onde a categoria 4B Venceu por 2 a 1 É com gols aqui do Atlético E também do Atlético É de Gleilson Na principal Jogaça Empatou Aliás Venceu Após empate Venceu Placar de 4 a 3 É 7 gols no jogo Com 2 gols O atleta Ismael Também do atleta Giovani E um gol do Cambota Jogaço Semana será de preparação A equipe jogará domingo Aí pela Copa Zé Regino Contra o Grêmio da Bahia Na sua categoria principal A equipe lá com apoio total Lá tem um apoio total Lá do Marclay Do Construções Badaclay no Mulugou E também da C Climatização Olha pra falar Do timão do Atlético Márcia do Buquerão Timão do amigo Marquinhos da Xista Lua Alex A equipe lá Que tem um apoio total Lá Do colaborador Chico Bica Da fronteira Santa Clara O Baita dos Novos A Lua Antônio Filho A Lua Patrícia E também o apoio total Da ótica Fran Flecha Em frente ao Hospital Regional Jogou nesse final Semana que passa o sábado Lá no C de Cajueiro Meruaca Contribuando o Grêmio Aí no final Venceu Placar de 1 a 0 É com o gol do Matador Chulipa Desse importante Grande jogaço Já domingo A equipe ainda se apresentou Lá em Senador Sagão Timão Do Senador Samasta No final vai perder Placar 2 a 0 Mas em registro Foi um bom jogo Boa acolhida Lembrar que pra sábado Já confirmado A equipe joga No campo Arena Bucambinho Jogando de bola Contra o Internacional Sábado E domingo O Timão se apresenta Pela manhã Em Mubaba com o Flamacho Domingão Deca Pede divulgação Olha pra falar Do Timão Do Corista No Bonfim É o Timão Do Biga Orinado Abraçar o Regis A equipe ainda jogou Nesse final de semana Que passou Com o novo São Paulo Conceição Onde a categoria B Perdeu pela K3 a 1 É gol do Atata Regis Na principal Vai perder pela K3 a 1 É com o gol de Ronielli Lá nesse grande jogo Lembrar que domingo A equipe joga Se apresenta Lá em Campestre Com o Vasco Pra o dia 2 De outubro É um sábado Vai receber o Palmeiras Da ladeira Vermelho Essa é a confirmação Já da agenda Apoio total do Bauleandro Badão José E o Evilã Cabelo Leiro Abraçarinado Esse amigão Kleber A Vera Alô Batista Marques Na escuta sempre Aqui da Sopa Leitura Dinâmica Leitura aqui para falar Do Timão do Grêmio A do Morregado Massapete O meu do amigão Zé Guiá Alô Grande Zé Alô Tutu Jogou nesse final de semana Que passou Com o Timão do Fluminense Lá de Sena do Sá Bom jogo Categoria B Venceu o placar de 4 a 2 É com o gol do Gilson Um gol do Misael E um gol do Chiquinho E um gol do Fernando Venceu 4 a 2 E na principal Jogasse empate No placar de 2 a 2 Gol do Gilson E um gol do Joel Então tá aí Lembrar que para sábado O Timão se apresenta Lá em Massapete Com o Bahia Confirmado Esse grande compromisso Leitura aqui para falar Do Maguari de Vassoura Saperoba É o Timão do Bigão Xerife Alô Adriano Vito O Timão do Maguari Jogou nesse final de semana Que passou pelo Campeonato Society Lá de Piaba Santa Guitária Jogou esse com o Ceará Do Salitre E no final venceu Lá pela Cade 2 a 0 Gol do Atlâta Vladimir E um gol do Atlâta Deil Então tá aí Jogaço Semana será de preparação Domingo o Timão volta Jogar pelo Sertama das Piabas Contra os Penetras A equipe é Filtriã A equipe lá Que tem apoio total É o apoio total Lá da MAP Construtora Manoel Ávila Pinto E Anjil Feliz De Rosângela E Rochelma Olha o Juventude Alvaçã É o Timão do Bigão Raimundo Belo Alô Grande Jogando esse final Semana que passou Continuando o Ceará Do Melado Onde a Category B Perdeu o placar 2 a 1 É com o gol do Atlâta Guilherme Na principal empate No placar de 1 a 1 É com o gol do Matador De Glei Esse importante grande Jogão de bola Na semana que se prepara E domingo Joga pela Copa Regional Da Lagoa do Serrote Compromisso será Com o São Paulo e São Bento Lá no confronto Lá com o apoio total Da oficina Regimotos De Elson Ainda Francis Banalvaçã Chico Guerino E o apoio total Da Delícia Da Lidu Em Águas Bela Então está aí o pessoal Que patrocina o Timão Do Juventude Lá de Alvaçã Olha para falar Do Atlético Da Conceição 2 É o Timão Do seu João Batista O amigão Até abraçar Abraçar o Chico Pereira Abraçar também lá O Adriano Alô Ribamá Velha do Gil Vasconcelos Regis Cabeladeiro A equipe lá Que conta com o apoio total Do Beto Cordeiro É Cícero É do Gesto Do Alcântara E depósito De matéria de construção Marcos em Santana Próximo ao Bradesco Jogando esse final Semana que passou Com o Atlético Lá do Mulungu Jogo lá do Atlético De Conceição 2 Contra o Atleta de Mulungu Onde a categoria B Perdeu o placar 2x1 Gol do Atleta Netinho E o principal Vem a perder Lá pela cá De 4x3 Gol aqui do Fernando Um gol do Xinga E um gol do Cachica Jogar-se né Lembrar que para domingo Joga-se apresenta E Soares Marcos com Fortaleza Para o dia 3 de outubro A equipe vai receber O Botafogo da Malhada Já confirmado Esse grande jogo E para o dia 9 de outubro Joga-se apresenta Lá no Riacho Com o Timão do Palmeiras Domingo Antônio Reagindo Olha aí Para falar do Timão Do Ferro Roviário de Cacimbas É o Timão Domingão Jová Alô Jová Filho Alô Dominguinho Jogou nesse final de semana Que passou com o Nacional Lá de Cacimbas Categoria B Venceu pela Cádio O gol do Danilson Na principal Também venceu Por 4 a 1 Com gols aqui do César Barão Que marcou 2 O gol do Evahí E um gol do Lucas Grande jogo E domingo O Timão se apresenta E sabonete Com a Caracará Com o Guarani Então está aí Confirmado Esse grande compromisso A equipe lá Que tem apoio total Da casa Do Campo em Sobral José Expedito Gosta Mercantil O Liberato E Lambretinho Lanches Lá em Caioca Lá do Fábio Liberato Pessoal que dá aquele apoio bacana O Timão Lá do Ferro Roviário E tudo aqui Para falar do Timão Da Chapeco Esse Master De Tuína Massape Abraçar a nossa Metone Serrota Alô Nataliano Alô Pedro Jogando esse final de semana Que passou contra O Timão do Esporte De Marrecas Onde a categoria Master Venceu por 2 a 0 Gols aqui do Zinho E também do Lindomar E a categoria feminina Empatou No placar de 2 a 2 Confirmado Nesse sábado O Timão Se apareceu De Caraúbas Lá com Caraúbas Master E depois a direção Vai me comunicar Que essa equipe Vai levar a categoria Feminina Nesse confronto A equipe lá Que tem apoio total Da Farma Vida Ao lado da Igreja Católica De Patriarca Lá do amigo Lucas Olha para falar Do Dio Master É o Dio Master Residencial Meruoc O Timão do amigo Mauro Alô Pequeno A equipe que se prepara Na semana Joga no sábado O grande torneio Lá em Massapê No Campo Grande O Timão que fará O quarto jogo Às 14 horas Contra o Grêmio do Bairro Na história de Fátima Até que divulgou Que seria contra o Real Martins Mas será com o Grêmio O jogo Está aí a correlação A equipe lá Que tem apoio total Da D Detetizadora Controle ambiental Na avenida Raimundo Nonato No Residencial Meruoc É só falar Com a Unicella Albuquerque Há 15 anos No controle Traz pragas Olha o Palmeiras De Morro Branco Araca de Assombra Sábado de Milso Alô nosso amigo Angleixo A equipe jogou Continuou lá do Juventude Da Carnalbinha Iralsuba Bom jogo Categoria B Venceu lá Placar 3x2 É gols aqui do Guilherme Um gol do Ricardo E um gol do Xandão Sobral E a principal empate No placar De 2x2 O gols aqui do Guilherme Ele que marcou 2 no jogo É só agradecer a todos Que marcou presença Domingo O Timão vai receber O São Paulo de Forquilha Para o dia 3 A equipe recebe O São José de Iralsuba Lá do Missy E para o dia 10 A preferência É para jogar fora Lá com apoio total Do Império Drinks Lá do Fábio A estação do Espeto Bar É Duduzano no Comando E também lá tem A apoio total lá Do Império Barbie É Gleisson Duarte Alô Fábio Paiva Alô Guilherme Na escuta Aqui da Sopa Leitura Leitura aqui para falar Do Timão do Cearazinho É o Timão do Cearazinho É o Timão do Cearazinho É o Timão da nossa amiga Maria Alô Roberto Alô Luan Alô Betão Jogou nesse final de semana Que passou contra a equipe Lá do Fás Baleza Já confirmado A equipe lá Com apoio total Do Bado Zé Diogo Lá em São Francisco Alô Zé Diogo Alô Ricardo Bado Batistina Em Trapiá E da Atagesso Trabalha com forros Sacas Para ir em 3D É no Comando Ao Denis A Tatiana Olha para falar Do Timão do Caiana Futebol Clube Lá de Mero Alô Calomucica O Timão jogou Nesse final de semana Que passou contra o Grêmio A Dubai Na Série de Fás Bom jogo Onde a categoria Bem empate No placar de 2x2 Com dois gols Do atleta Tales Na principal O Timão veio a perder Lá pelo placar de 2x0 Falei hoje com o Mucica Ele já tem jogo fechado Para domingo Vai jogar fora Eu vou só aguardar Ele me passar aqui Com quem a equipe joga No final de semana Fora de casa Olha o Timão do Caio Camasta É o Timão do Amigão do Milso Alô Celino Alô Pescoço Jogou nesse final de semana Que passou contra A boa equipe Lá do Aça Branca Da Pedra Branca No final venceu Pela K2x0 2x0 O gols aqui do Adriano Imperador E um gol do atleta Veterano Siné É A equipe já tem jogo Para sábado Se apresenta sábado Lá em casinhas Com o Palmeiras Master Tem a agenda Timão lá com apoio total Lá do Bar do Silvio Batista Final de semana Continua o gol Está ainda Eletro Norte Rebobinamento E manutenção De motores elétricos No Baixa Sabóia Em Sobral E também tem o apoio total Do Gordinho Da Eletrovale Olha para falar Do Palmeiras Do assentamento Casinhas Alô Grande Dedé Nossa amiga Lua Abraçar Paulo Henrique Divulgações Ronaldo Cristiano também Alô Timão lá com apoio total Lá da TT Lanchas Mencerio Barroso E a colaboradora Bergina Teixeira O Timão do Palmeiras Que jogou nesse final de semana Que passou com o São Paulo Do Distrito de Saposa Santana Bom jogo Categoria B Perdeu pela K2x0 Lembrar que o quadro B estava a oito jogos Sem perder né Onde veio a perder né Faz parte é futebol E o placar no principal Placar de 1 a 1 É com o gol do atleta Jonsson Jogaço Lembrar que para sábado A categoria Márcia Vai receber o Caioca Márcia E domingo O Timão se apresenta MC com o Timão do Veteran No Futebol Clube Nesse importante Grande compromisso Leitor aqui para falar Do Timão do César Boa Márcia É o Timão do amigo O Paulo Pimentel Lá com apoio total Da Papa Lerê Tomaz Auri Variedade Embalha da Teca Na Coabium A equipe jogou na última Sexta-feira Contra a representação Do Fortex Master E no final Venceu o placar de 2 a 1 Gol aqui do atleta Vanderlei Ao popular Vandeco E um gol do Erivaldo Já domingo né O Timão se apresentou Em Vajota Contra o Sindicato Cinquitão de Vajota E lá Vem a perder né Aliás Vem a vencer lá Vem a vencer pelo placar De 4 a 3 Rato marcou 2 E dois gols aqui do Careco O Paulo Parabéns à galera Lá pela Bacolita Também um grupo Que acompanhou em peso Nesse importante Grande jogo Lembrar que Logo mais O Timão fará o treino Na margem esquerda né Hoje é treino Para a categoria Cinquitão E sexta-feira Na hora do treino A equipe joga Volta a jogar Vai enfrentar A equipe lá do Colorado Cinquitão do Tianguá Jogão de bola Esse confirmado Então tá aí O apoio total Da hora de variedades Papalaria Tomaz E Bada Teca Na Coabium Leitura para falar Novo São Palágua Doce É o Timão do Bigão Titeca Lu Neto A equipe né Na semana né Foi folga programada Quarta-feira treina com bola E domingo né Jogão de bola confirmado Vai receber no bom jogo A forte equipe do Aragão de Miraimba Nas categorias A e B Grande jogaço de bola Confirmado Aqui na nossa agenda O Timão lá Que tem apoio total Da oficina E o Inacínio Na organização de Zé Luiz Também Nenê Lanchonete Poço de empatos Alô Sequeirão E o apoio total Do Marcha Construções E Reformas No Comando de Mara TV Olha pra falar O Timão do BF Sport Clube da Baixa Fria O Timão do Profissão Milso Ganafista Jogando esse final de semana Que passou contra A equipe do Real Madrid Do Pedregal Na Arena Peditão Jogaço Onde a categoria B Empatou no placar De 2x2 Com gols aqui Do atleta Ítalo E um gol do Jorge E na principal Ficou no empate No placar de 0x0 Jogaço Jogaço Na semana A equipe vai se preparar Domingos se apresenta Lá em concessão Com a Senau Jogando de bola Confirmado Timão lá Com apoio total Lá do Mariano Canafista De São Paulo Em placar Em placamento De veículo De confiança Do Titico Em placar E também Do seu grupo Sócio colaboradores Alô Pitanga Daniel Alô Pedro Alô Luziane Alô Rafael Alô Micael Alô Diana Forte abraço Toda essa galera Ferreira confirmando Daqui a pouco A bola rolando Pelo Brasileirão Da Série D Guarani Acompanha só tudo Guarani Galvez A narração é dele Micael Oliveira Tony José Nas reportagens E o nosso Rosaldo Freire Nos comentários Vem com a equipe esportiva Equipe Amigos da Bola Valeu Platão E o nosso muito obrigado Só agradecer aqui a galera Que ficou com a gente Aqui na nossa página Abraçar aqui o nosso amigão Gustavo Itapé Alô Cláudio Silva Cláudio está em Fortaleza Alô Tiago Lá no Morro Vermelho Então está aí Toda essa galera Curtindo aqui A Super Leitura Dinâmica Você Clube Sócio Na nossa bancada Hoje especialmente O nosso programa Foi aqui pela nossa página Sobral Porta de Notícias E também É No nosso app Da Colqueiros FM Daqui a pouco A emissora já vai voltar Com seu sinal No jogo do Guarani Três da tarde vai ser Já com a Colqueiros Já no ar Na frequência 95,3 E também E também na nossa página Amanhã a gente volta 11 da manhã É com a nossa Super Leitura Dinâmica Do Futebol Amador Forte abraço Até lá A plateia